Oi, eu sou o Uno, o ícone pop da Fiat. Nasci em 84 e dizem que já posso ser chamado de cringe, se bem que detesto café. Na real, isso de idade não pega comigo não. Aposto que você já me viu por aí, nas ruas, estradas, subindo a serra depois de muitos carnavais. Meu apelido de infância? Botinha Ortopédica. Mas ó, essa botinha anda que é uma beleza, viu? Já ralei muito vestindo a camisa da firma, mas nunca abri mão de ser família também. E por falar em família, a minha cresceu rapidão. Família Ítalo-brasileira, né? Durante todo esse tempo, fui o pop mais inovador e mudei pra sempre o conceito de carro popular no Brasil. No tanque, econômico, mas nas conquistas, sempre exagerado. O primeiro carro nacional com motor turbo de série. Bati vários recordes de venda, fui o carro do ano no voto popular e também o carro da Fiat mais vendido na América Latina. Com esse sucesso todo, eu tô me aposentando aos 37 anos de muitas histórias. Mas pode ter certeza, você ainda vai me ver por aí. E lembrar de momentos que só a gente viveu. Porque essa minha história, na verdade, sempre foi nossa, né? Fui, mas não antes sem dizer a você, grazie a tutti. Tchau.